Cada um com sua sorte Uns juntando inimigos e outros temendo a morte Cada um que vale seu enterro Uns se vendem por drogas e outros fazendo dinheiro Gosto das crianças, me dou bem com os coroas E entre meus amigos só serva da boa Toda quinta a gente soa Junto e misturado, mas nunca enganado Se eu tô aqui não posso esquecer dos otários Se enganar achando que me atrasaram Mas no tempo eu não paro, sigo fazendo o que quero Enquanto você tá parado e tentando fazer o que é certo E nem quero falar do passado Daquelas minas que tentaram me tirar de otário Já me esqueci e diferente de você Que depois de me ouvir não vai mais conseguir mentir Eu experimentei das mais experientes Até que fui maneiro dando bola pras carentes Fingidas de crentes Já fui em São Cristóvão Nelas já plantei semente Mé e São Conrado Todas elas deixei quente Já fui nas mina de Bangu Nada Zona Sul Entrei na mente só com Desenrolado já fui No mato alto dando um Rolendo largo Caiu no papo bem descrente Então tu entre no meu quarto E se tu não acredita cola com nós vem que tem Campo Grande Zona Oeste Aonde quem não é vilão Com certeza é refém Com certeza é refém Já não sei quem é meu bem Quem não tem ponto final Então escreve um porém Ou uma vírgula Pra vida continua bem Bem-vindo ao mundo aonde quase tudo é uma nota de cem De cem Eu não sei mais quem você é Mas por mim tá tudo bem Já não sei tão bem quem eu sou Isso é um porém Eu não sei mais quem você é Mas por mim tá tudo bem Já não sei tão bem quem eu sou Isso é um porém Vote com a fita e a mão te abraço Olho escondido no meio da fumaça Repare bem esse flow que é massa Olha na brisa melhor que o teu espaço Olha essa meta que você me fala Se tem espaço no palco Meu chapa eu só devo ficar da calçada Olhando esse slack e falando merda Minha magra é de ego Enquanto há mensagem Ninguém prega ou minha filha Seja esperta igual no jogo Isso é cabra A mente fecha a perna Porque o mundo te espera Sequela na guerra Cada bala que fura um peito É uma velha que reza e acende a vela Entre becos, ruas e vielas Porém de tudo é a favela Mente aberta no alerta Não sou nenhuma cinderela Talvez longe de ser a bela Bela é a vida que te entrega Vagabundo e sem nada pra oferecer Mas no pouco o amor cresceu Então quem sou eu Pra poder julgar você? Oh, tão bem legal Amor é feito de porém Fluidição feita de ponto final Então foda-se os dois Que eu vou ficar com o natural Por mim tá tudo bem Amo não me leve a mal Me leve pra sua cama E não leve pro pessoal Que o pessoal é fofoqueira E espalha pro mundo inteiro Eu nunca liguei pra dinheiro E me amargo no maconheiro Um beijo Bem-vindo ao Rio de Janeiro Onde a parede é de tijolo E tá sem luz no banheiro Então cadê o meu isqueiro? Já puxa e já tonteio Faz tempo que eu não sei O que é que é tá de bucho cheio Os demônios ao meu derredor São muito bagunceiros Eu cansei dessa bagunça Eu cansei desse meu jeito Me perdoa meu pai Por todos os meus defeitos E vai tomar no cu Quem falar mentira ao meu respeito Sujeito filha da puta meu Apontando meus conceitos Enquanto ele quer ser eu Se eu tenho talento humano Então vai reclamar com Deus Veja bem do que de mim Cê tá falando Tem mina que os mano Passa o pano E sai logo difamando Falando o que comeu Cê achando o foda Romeu Sai a otária Se achando a desvalorizada Se cortando Só porque Que a Babilônia Se apodreceu Mas tem de bom ânimo Também foi por gente burra Que Cristo morreu Enfim O fardo é seu Eu não sei mais quem você é Mas por mim tá tudo bem Já não sei também quem eu sou Isso é um porém Eu não sei mais quem você é Mas por mim tá tudo bem Já não sei também quem eu sou Isso é um porém É um porém Amém.